Olá gente querida de Deus, olha que alegria no meu coração poder estar com vocês mais uma vez nessa quarta-feira na nossa escola bíblica, só dando uma explicação bem rápida para você, todas as quartas-feiras nós estamos aqui na nossa escola bíblica e nessa noite de quarta-feira nós temos várias outras escolas a que é transmitida pelo canal do youtube é o panorama bíblico, mas nós temos outras salas de aulas aqui onde diáconos, presbíteros, tem ministrado vários outros temas aí para a saúde, para a maturidade da igreja mas no canal do youtube, todas as quartas-feiras nós estamos aqui com vários estudos, você pode acessar os outros estudos também aí pelo youtube, nós temos a ministração do nosso presbítero Anderson, onde ele fala sobre a obra da pessoa do nosso senhor Jesus Cristo, também aí tem no canal do youtube, há uma sequência de ministração também da pastora Osana, minha esposa, onde ela fala do Espírito Santo, e também no nosso canal tem outras ministrações minhas falando sobre a pessoa de Deus, e agora nós estamos estudando escatologia, além de várias palavras várias ministrações que são gravadas nos nossos cultos de domingo, tanto pela manhã quanto à noite e agora nós estamos aí mais uma vez na nossa sequência de ministração sobre escatologia, sobre o nosso tema tão maravilhoso aí que é escatologia. Quarta-feira passado nós falamos a respeito, nós demos aí uma introdução a respeito das principais linhas escatológicas e hoje nós vamos continuar com essas ministras, com essa ministração sobre as quatro principais linhas escatológicas, na verdade é a parte B do estudo e que nós iniciamos quarta-feira passada falando das quatro, quatro linhas, das principais quatro linhas escatológicas. Aí você pergunta para mim, mas Eurípides, o que que isso acrescenta na minha vida? Vou falar uma coisa para você, amado, tudo que diz respeito à palavra de Deus é acrescentar na nossa vida, conhecimento é importante, você saber com sabedoria, sem debate, sem inimizades, você poder sentar num grupo de amigos, de pessoas que gostam das escrituras sagradas e você ter um conhecimento do que que significa cada interpretação de linha escatológica. Quarta-feira passada nós, eu fiz questão de enfatizar o fato de que não é porque as linhas escatológicas são diferentes uma da outra que nós estamos falando de pessoas que não são os nossos irmãos em Cristo, em Cristo. Inclusive eu apresentei os quatro principais pontos que nos tornam unânimes, os principais pontos escatológicos, os quatro fundamentos para que nós tenhamos uma escatologia cristã evangélica. E quando você olha para as quatro principais linhas escatológicas, nós não estamos falando de seitas, nós não estamos falando de pessoas, de irmãos que não têm a centralidade das escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, são irmãos em Cristo, mas com visões escatológicas diferentes. Aqui na tela você está vendo, eu estou, o tema que eu coloquei aqui é a divisão escatológica de Jesus. Antes da gente apresentar as quatro principais linhas escatológicas, eu queria falar um pouco a respeito do que que Jesus apresenta sobre escatologia, sobre a vinda, porque como eu disse para você nas aulas anteriores, Jesus menciona a respeito da sua segunda vinda várias vezes. Mas tanto em Mateus 13, quanto Mateus, desculpe, tanto em Marcos 13, quanto em Mateus 24 e Lucas 11, Jesus apresenta um texto longo a respeito de como seria a vinda dele. Tanto é que nós vamos nos dedicar a três aulas falando justamente sobre o sermão escatológico de Jesus. Jesus tem um sermão escatológico, com exceção de João, que não é o propósito do evangelho de João, falar sobre escatologia, o propósito do evangelho de João, é outro ponto, mas tanto Marcos, Mateus e Lucas, eles apresentam com detalhes maravilhosos qual seria a visão de Jesus no que diz respeito a escatologia. Então, quando você olha lá, Mateus 13, Marcos 24 e Lucas 21, você encontra qual é a sequência da escatologia bíblica de Cristo. E antes da gente entrar, eu queria orar com os irmãos agradecendo por esse momento. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo teu santo espírito que nos unge, me dê capacitação, me dê inspiração para poder apresentar um tema tão maravilhoso. O senhor sabe o quanto eu me sinto, muitas vezes, até incapaz, me faltam palavras, eu é sá, a grandeza do que é entender a escatologia bíblica. Mas, na minha limitação, me permite, pelo teu Espírito Santo, ensinar os meus irmãos queridos. Em nome de Jesus, amém. Quando Jesus apresenta a sua visão, a visão escatológica, você vai perceber quatro pontos que ele apresenta, né? Que seria o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do filho do homem, no caso ele, e o juízo final. Essa aqui é a sequência do sermão de Jesus. Quando Jesus fala a respeito dele, ele fala do princípio das dores, ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do filho do homem e do juízo final. Esta é a sequência de Jesus, é a sequência que ele apresenta a respeito da sua vinda. Quando ele fala do princípio das dores, e nós vamos ter uma ministração só sobre isso, falando o que seria o princípio das dores, A ideia do princípio das dores é aquilo que a gente, se você já teve filho, se você, homem, já acompanhou o parto da sua esposa, eu tive o privilégio de ver os meus três filhos nascerem. E é exatamente isso, as contrações, e começam aquelas contrações e as dores do parto. Jesus apresenta o princípio das dores como essas dores de parto. E essa grande tribulação seria realmente esse nascimento, onde há aquela dor profunda que a mulher sente, e a Bíblia apresenta isso como o princípio das dores. Você vai aprender comigo em outra aula, que nós estamos vivendo o princípio das dores. E o princípio das dores é separado em vários pontos que Jesus apresenta, como eu disse, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus, no princípio das dores, vai falar que esse princípio das dores é o engano religioso, os falsos profetas e os falsos cristos. Ele vai falar das guerras e rumores de guerras, terremotos, sinais nos céus. Ele vai falar da perseguição que os cristãos sofrerão. No princípio das dores, ele vai falar também da traição entre irmãos, que haveria muito intensa nos últimos dias. E ele vai falar da grande comissão, que é a pregação do evangelho. Isso compõe o princípio das dores apresentado por Jesus. Depois ele fala da grande tribulação. Você terá, dependendo da linha escatológica que você acredita, você interpreta que a igreja passará pela grande tribulação. Segundo a sua linha escatológica, você acredita que você não passará pela grande tribulação. Uns acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Outros acreditam que nós vamos passar por toda a grande tribulação. Mas Jesus fala da grande tribulação. E nessa grande tribulação tem toda aquela simbologia dos quatro cavaleiros, dos selos, das duas testemunhas, o surgimento do anticristo, a purificação do povo judeu, o tratamento da igreja, dependendo da linha escatológica que você acredita, a guerra do Armagedom, as sete taças da ira de Deus, as trombetas que representam o juízo de Deus na terra. Então Jesus apresenta aqui a grande tribulação no seu sermão escatológico. Depois, é claro que muitas coisas que eu mencionei aqui não é extraído só do texto que Jesus apresenta no seu sermão escatológico. São textos a tirar do livro de Daniel, do próprio livro do Apocalipse. Depois tem a apostasia... Desculpe, depois tem a vinda do filho do homem. A vinda do filho do homem. Uma linha escatológica acredita que Jesus virá num só evento e outra linha escatológica acredita que Jesus virá em dois momentos. Na verdade, seria uma terceira vinda de Jesus. E depois, o juízo final. Este aqui é a sequência escatológica que Jesus prega no seu sermão. Tudo isso que você está vendo aí muda a sua sequência dependendo da interpretação que você faz do milênio. A grande questão do livro de Apocalipse e essa sequência aqui que Jesus apresenta e, curiosamente falando, Jesus não apresenta o milênio no seu sermão escatológico. Não faz parte do sermão escatológico de Jesus apresentar o milênio. Nós vamos aprender sobre isso mais tarde. Por que Jesus não menciona o milênio em nenhum dos seus sermões escatológicos em Marcos, Mateus e Lucas? Mas não há menção do milênio no sermão escatológico de Jesus. E a grande questão é o que seria esse milênio? O que é esse milênio que traz tanta controvérsia e tantas interpretações diferentes de vários irmãos aí quando se fala sobre o Apocalipse? Uma coisa... Uma explicação resumida a respeito do milênio O milênio, ou reino milenar é um período de mil anos aonde Cristo irá reinar com sua igreja em um tempo de paz, justiça e equidade. E só existe uma única passagem bíblica que fala a respeito desse tema tão polêmico que é o milênio. Essa passagem se encontra em Apocalipse 20 Na aula anterior eu li só um trecho rápido do milênio aonde essa expressão mil anos que não é a expressão milênio é a expressão mil anos aonde a expressão mil anos aparece seis vezes e como eu disse o próprio Jesus ele não menciona nada a respeito do milênio Vamos ler esse texto aí de Apocalipse 20 de 1 a 10 Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo, Satanás e o acorrentou por mil anos primeira menção sobre mil anos lançou no abismo fechou pôs um selo sobre ele para se impedi-lo de enganar as nações até que termine os mil anos Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo Verso 4 Eu vi os tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus Eles não tinham adorado a besta não tinham adorado a sua imagem terá um momento no nosso estudo que a gente vai falar dessa besta vamos falar dessa imagem e o texto continua dizendo e não tinham recebido a polêmica marca da besta que nós vamos falar sobre na verdade quando eu falar sobre a imagem quando eu falar sobre a besta nós vamos falar numa só aula sobre essa marca e é o que eu disse para você eu vou falar sobre historicamente o que é a besta historicamente o que é o 66 mas eu vou falar o que que cada linha escatológica fala o que que eu faço questão de apresentar para você as quatro linhas escatológicas para que você para que você consiga ter uma visão panorâmica assim como é a proposta da escola para que você tenha uma visão panorâmica de todas as linhas e o que que cada um interpreta de uma forma continuando o contexto eles tinham adorado a besta eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos olha aí a menção do reino milenar verso 5 o restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse mil anos esta é a primeira ressurreição nós vamos ter uma aula também falando sobre o que que é a primeira ressurreição e a segunda ressurreição que é importante para que você entenda o cenário escatológico o cenário do apocalipse verso 6 felizes e santos os que participam da primeira ressurreição a segunda morte não tem poder sobre eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos verso 7 quando terminarem os mil anos mais uma menção satanás será solto da sua prisão e as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento nós vamos falar dessa guerra aí do armagedom né a cidade amada mas um fogo desceu dos céus e os devorou o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre esse lago de fogo aí pra quem não sabe é a segunda morte você vai entender porque que a bíblia faz questão de ensinar de mencionar a segunda morte que é o lago de fogo o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta ó a tríade aí na verdade na última aula eu falei da trindade diabólica mas lá no texto mencionava o diabo que seria o quarteto satânico né mas a trindade maligna e a besta o falso profeta e eles reinaram atormentados de dia e de noite para todos sempre interessante que já haviam sido lançado tanto a besta que são duas bestas né a besta que ergue sobre o mar e a besta que se levanta nas nações nós vamos estudar sobre cada besta e vamos falar também sobre o falso profeta nesse dia nós vamos falar sobre o que seriam as duas testemunhas e o que cada visão escatológica apresenta eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre como eu disse amado este é o ponto de conflito nas linhas escatológicas o milênio esse é o ponto de conflito nós queremos então apresentar para vocês agora o que seria cada visão escatológica né o que que seria cada visão escatológica cada linha escatológica cada escola escatológica né elas se dividem aí em quatro linhas então eu queria apresentar aos irmãos as quatro principais porque tem outras linhas lá que eu não queria porque na verdade essas linhas surgiram dessas quatro linhas escatológicas que na verdade seriam três linhas principais mas a última linha escatológica tomou uma proporção muito gigante ela ela teve uma uma outra vertente e aí ela acaba sendo uma linha escatológica muito forte que a gente precisa apresentar ela dentro desses dessas quatro principais escolas escatológicas e você que me escuta eu não tenho dúvida que você faz parte de alguma linha dessas quatro linhas escatológicas principalmente a última porque a última linha escatológica é praticamente 80% dos evangélicos fazem parte dessa interpretação escatológica eu quero fazer o possível para não me manifestar em qual escola escatológica eu mais me identifico mas eu queria apresentar para você quais são essas quatro linhas escatológicas nós temos aí o amilenismo o pós-milenismo o pré-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista na verdade essas três primeiras amilenista pós-milenista e pré-milenista seriam as três principais linhas aqui o pré-milenismo dispensacionalista é o é o é a é a linha escatológica que nasceu a partir do pré-milenismo né o a visão escatológica mais né antiga que nós conhecemos na história da igreja é o amilenismo o amilenismo ele é a interpretação escatológica desde a época dos apóstolos mas na medida que a igreja foi tendo seu desdobramento teológico na história ela foi desenvolvendo essas essas outras linhas você percebe que o milênio a palavra milênio é estão presente nas quatro linhas amilenismo pós-milenismo pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista esse terceiro pré-milenismo aí a a a a os teólogos chamam de pré-milenismo histórico né ele é tão antigo quanto o amilenismo a gente data isso aí a partir do século 5 né depois de cristo o amilenismo ele é datado lá pro século 1 no início da igreja os apóstolos tinham uma visão amilenista o pré-milenismo esse terceiro aí que na verdade seria até bom colocar aí a palavra pré-milenismo histórico eu devia ter colocado mas seria o pré-milenismo histórico esse pré-milenismo dispensacionalista ele é mais atual curiosamente falando 80% até mais dos evangélicos são pré-milenistas dispensacionalista eu não tenho dúvida que você que está me escutando é um pré-milenista dispensacionalista e você vai entender porquê mas vamos falar primeiramente dessa primeira escola escatológica que é o amilenismo amilenismo esse nome na minha humilde visão de estudo escatológico eu acho que quando definiram essa visão de amilenista eles foram um pouco infelizes porque quando você estuda o amilenismo a terminologia dada pelo amilenismo está equivocada está equivocada por quê? porque essa 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 letrinha aí o A né esse eu estou agora me faltou a palavra sufixo eu sempre fui péssimo em português lá quando eu estudava há 30 anos atrás é eu não sei eu não fui muito nunca fui muito bom em português eu sempre fui mais história geografia mas eu acredito que é sufixo né se alguém se eu errar aí por favor me perdoe mas eu acredito que é um sufixo esse A milenismo esse A no grego significa não não anormal atemporal então é o não temporal não normal esse A milenismo traz uma traz uma interpretação não milênio na verdade os milenistas eles creem no milênio então na verdade eles não deveriam chamar A milenista porque eles creem no milênio a diferença está na interpretação que eles fazem do milênio primeira coisa que você precisa entender a respeito dos amilenistas os amilenistas acreditam que Jesus vem depois do milênio então acontece o milênio deixa eu mostrar esse esse gráfico pra você aí eu até coloquei a cor verde ali agora ficou vazando lá né mas é quando a gente faz o croma qualquer coisa que você coloca verde o amarelo vaza né então é você está vendo aí o amilenismo o amilenismo então tem a primeira vinda de Jesus que é o que todo mundo acredita quem não acredita na primeira vinda de Jesus não é nem considerado uma igreja cristã então essa barrinha que está em animação mostrando a minha camisa mostrando eu aqui essa 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 onde está a minha mão aí essa linha aí esse católogo essa linha aí seria o milênio o amilenista eles acreditam que Jesus vem que Jesus a segunda vinda de Jesus é depois do milênio então tem a primeira vinda e lá no final tem a segunda vinda então a segunda vinda é depois do milênio então primeira coisa que você precisa entender a respeito não estou conseguindo passar aqui primeira coisa que você precisa entender sobre o amilenismo é que os amilenistas acreditam eles acreditam no milênio mas eles acreditam que Jesus vem depois do milênio acontece o milênio e Jesus vem depois do milênio por que que eles foram chamados de amilenistas que eles não acreditam que o milênio é literal amilenista não acredita que esse milênio de mil anos é um período literal aonde Cristo vai estar na terra reinando com a igreja a interpretação escatológica usadas pela pela visão amilenista é uma interpretação que crê que Jesus vem depois do milênio e que esse milênio não é literal mas uma coisa que você precisa entender que essa interpretação ela é fundamentalmente a base de todas as igrejas de teologia reformada principalmente igrejas presbiterianas pastores reformados como John Piper pastores reformados como Sproul faleceu ano passado pastores reformados como Paul Washer pastores reformados como Augusto Nicodemos Hernandes Dias Lopes esses pastores eles são amilenistas eles não acreditam que o milênio é literal que o milênio é figurativo não somente não somente o milênio mas praticamente todo livro de apocalipse por que que os amilenistas acreditam que o livro de apocalipse é um livro simbólico e não literal porque toda visão vamos tomar por exemplo esse livro aqui praticamente quase tudo que eu tenho estudado sobre escatologia é em cima desse livro aqui a bíblia e o futuro quem me recomendou ele foi inclusive pastor Júlio César Júlio César Martins por que que os 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 amilenistas eles eles não acreditam que o apocalipse é literal toda leitura que você faz isso não é só leitura bíblica isso é usado também na interpretação da da constituinte da lei né você precisa de uma ferramenta hermenêutica a hermenêutica ela não ela não é usada apenas para interpretação bíblica a hermenêutica ela é usada para interpretar qualquer leitura a constituição ou qualquer livro técnico você precisa de uma hermenêutica a hermenêutica é uma é uma é uma lente que você lê o texto quando você está lendo um texto você lê a partir de uma lente de uma de uma forma de interpretação os amilenistas eles leem as escrituras Augusto Nicodemos Hernando Dias Lopes pastores presbiterianos pastores de fé reformada eles leem as escrituras a partir de uma lente aliancista eles leem uma eles leem as escrituras a partir da teologia do pacto qual é a base da interpretação é da interpretação aliancista que é o que faz com que esses os irmãos aliancistas sejam amilenistas qual é a base a base hermenêutica da interpretação de toda a bíblia não é só o livro de apocalipse é uma base aliancista teologia do pacto teologia da aliança qual é a base dessa interpretação nada nas escrituras não é nada a maioria esmagadora dos textos bíblicos não devem ser interpretados literalmente exemplo Jesus disse se o teu olho pecar contra ti arranque o jogue fora se a sua mão pecar contra ti arranque e jogue fora esse texto ele tem que ser interpretado literalmente ou figurativamente figurativamente você não pode interpretar esse texto literal o aliancismo ele vai falar que a interpretação escatológica ela tem que ser figurativa o livro de apocalipse é um livro simbólico então todas as passagens a maioria eu sempre me corrijo nessa palavra todas porque tem passagens bíblicas que elas são claras elas não são tem passagens escatológicas que elas são claras Jesus virá nos ares isso não é figurativo isso é literal mas os sete selos o 666 as taças a imagem da besta a marca da besta e tantas outras passagens do apocalipse elas são figurativas por isso quando você vai conversar com um teólogo amilenista quando você vai conversar com um teólogo com um estudioso da escatologia aliancista que é a lente escatológica deixa eu só enfatizar isso aqui eu gostaria que você separasse uma coisa amilenista pós-milenista pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista isso é uma isso é uma escola escatológica outra coisa é você entender daqui a pouco eu vou falar sobre isso se der tempo porque que essas escolas escatológicas nasceram porque que elas surgiram da bíblia elas surgiram por conta da hermenêutica elas surgiram por conta da interpretação da leitura da interpretação do texto se eu olho para a escritura numa visão aliancista numa hermenêutica aliancista eu vou interpretar o texto diferente se eu olho para o texto numa visão dispensacionalista vamos voltar lá por isso que existe pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista quando o dispensacionalista nasce surge e eu vou dar uma aula só sobre dispensacionalismo quando o dispensacionalismo surge toda a visão interpretativa do apocalipse muda então aquilo que estava sendo ensinado lá pelo início da igreja a partir do século 1 a partir do século 5 depois de Cristo e vem na sua história da igreja passando por todos os pais da igreja da igreja moderna vamos assim dizer da nossa igreja que nós temos hoje ela muda a partir do momento que surge o dispensacionalismo o dispensacionalismo ele interpreta a escatologia de uma forma completamente diferente do amilenismo vai ter uma distonância do pós-milenismo vai ter uma distonância também do pré-milenismo grande principalmente do amilenismo mas uma coisa que eu quero que você aprenda eu quero que você entenda e aprenda sobre isso estas escolas escatológicas aqui é a interpretação do milênio cada escola dessa interpreta o milênio de uma forma mas essa interpretação dessas escolas aqui só aconteceram do milênio essa interpretação do milênio só aconteceu por conta da hermenêutica que cada um tem se você e eu sei que desculpe falar isso amado não é presunção até porque Deus sabe eu sou eu sou eu sou um autodidata eu não sou teólogo eu gosto demais de estudar a Bíblia eu leio Bíblia eu estudo Bíblia o dia inteiro se deixar eu fico oito horas nove horas estudando então eu não sou teólogo mas eu estudo muito a Bíblia eu consigo conversar a respeito de vários temas da Bíblia mas você precisa entender que a maioria dos cristãos nem sabe o que é uma chave hermenêutica nem sabe o que é uma interpretação hermenêutica não tem nenhuma base hermenêutica de um texto ele olha para o texto e simplesmente reproduz aquilo que alguém interpretou e a maioria das pessoas não tem consciência você seja sincero se você até puder escrever aqui nos comentários aqui no nosso canal escreva você sabia que existem duas chaves hermenêuticas de interpretação bíblica que uma chama aliancismo e outra chama dispensacionalismo você sabia escreva aí você que está assistindo esse vídeo agora em tempo real ou você vai assistir depois você sabia que existem duas chaves hermenêuticas e é por conta dessa chave hermenêutica que nós lemos o apocalipse e boa e praticamente toda a bíblia ou você lê a bíblia a partir da lente do aliancismo ou você lê a bíblia a partir da lente do dispensacionalismo então quando a gente fala de aliancismo quando a gente fala de aliancismo nós estamos falando desculpe quando a gente fala de amilenismo nós estamos falando de uma lei de uma interpretação hermenêutica aliancista teologia do pacto ou teologia do pacto e uma das dos principais pontos da hermenêutica aliancista que é a hermenêutica usadas pelos amilenistas é que o apocalipse é um livro simbólico e ele precisa saber ele precisa ser interpretado é o é o que é o que deixa destonante o amilenismo do dispensacionalismo porque o dispensacionalismo acredita que que o apocalipse é literal olha só se eu olho para o livro de apocalipse se eu olho para o 666 como literal eu vou acreditar que tem chip agora você vai começar a entender porque que tem tantas interpretações se eu sou dispensacionalista eu vou acreditar que tem chip eu vou acreditar que o 666 é uma marca na testa se eu sou amilenista se eu tenho uma linha escatológica aliancista e eu sou amilenista eu vou interpretar eu vou entender que isso é figurativo que não é que não é literal então vamos entrar aí na questão da da do amilenismo né primeira coisa que você já sabe que as igrejas históricas de teologia reformada são a sua interpretação é amilenista o amilenismo acredita que o livro do apocalipse ele é um livro simbólico o milênio referido nas escrituras ali no texto que a gente acabou de ler em apocalipse 20 não significa um milênio literal não é mil anos o milênio ali é uma simbologia de um de um longo tempo um dia para Deus é como mil anos dois dias para Deus é como dois mil anos então não é literal pois o reino de Deus esse milênio segundo os aliancistas foi inaugurado visivelmente com a primeira vinda do nosso senhor Jesus Cristo e ele continua presente embora invisível e será consumado na segunda vinda visível do rei da glória então na teologia amilenista com interpretação hermenêutica do aliancismo esse milênio não é literal ele foi literal quando Jesus Cristo veio ao mundo e inaugurou o milênio Jesus Jesus inaugurou o milênio de forma literal e transferiu esse milênio para a igreja se você sentar com Augusto Nicodemos hoje e falar assim ô tio Nico o milênio é literal simbólico ele vai falar é simbólico já foi inaugurado por Jesus Cristo há mais de dois mil anos atrás ele é simbólico né e nós já estamos né segundo os aliancistas segundo os amilenistas né eles nós já estamos reinando com Cristo nas regiões celestiais um texto muito forte que os amilenistas usam é Efésios 2 6 que diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus então nós estamos reinando com Cristo na terra é nesse texto aí de Efésios 2 6 né nós já estamos reinando com Cristo o amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e termina na sua vinda quando haverá ressurreição geral dos mortos o juízo final e estabelecendo o novo céu e a nova terra aí você mas lá no texto lá de Apocalipse 20 diz que o diabo foi amarrado o diabo tá solto aí fazendo o que quer sendo que no milênio o diabo é amarrado como é que os aliancistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio sendo que um das principais um dos principais pontos tratados no milênio é que o diabo é amarrado durante a sua a sua durante o tempo dos mil anos né do reino milenar os aliancistas eles desculpe como eu uso muito forte como eu tenho um entendimento assim forte de que só existe amilenismo por conta da hermenêutica aliancista os amilenistas eles eles acreditam que satanás está preso na sua atuação ele é restrito na sua quando na sua atuação quando Apocalipse diz que o diabo foi amarrado com correntes e significa que ele foi que ele foi amarrado na sua na sua atuação antes de Jesus Cristo vir ao mundo muitas culturas da terra muitos povos muitas nações muitas tribos eram completamente subjugadas pelo diabo o avilenista acredita ele ele entende que quando o evangelho de Jesus Cristo chega numa nação o poder do diabo é amarrado a presença da igreja amarra o diabo durante o reino milenar de Cristo que segundo os aliancistas nós já estamos vivendo um texto muito forte que os amilenistas usam é o texto de João 12 31 que diz chegou a hora desse mundo ser julgado e o príncipe desse mundo será expulso Jesus falando que quando ele morresse na cruz o príncipe desse mundo seria expulso os amilenistas usam também esse texto de Colossenses 2 15 que diz que Jesus despojou principados e potestades e ele desfez publicamente ao público derrotando todos na cruz Colossenses 2 15 diz que o diabo foi destronado destruído na cruz então quando o diabo é tomado as chaves do inferno da mão dele quando Jesus vai ao inferno amarra o valente e toma as chaves do inferno nos coloca assentado nas regiões celestiais e como diz em Colossenses 2 15 todo o principado e toda a potestade foi destronada e amarrada mostra que nós já estamos vivendo o milênio e que Jesus Cristo já reina com a igreja os amilenistas creem que as escrituras sagradas não fazem nenhuma distinção a respeito deixa eu falar uma coisa para você antes de eu concluir essa frase volta a repetir toda a interpretação escatológica amilenista com a chave hermenêutica do aliancismo não acredita que é literal eu vou mencionar algo aqui que depois vai fazer sentido quando você entender a linha escatológica dos dispensacionalistas os amilenistas creem que as escrituras sagradas não fazem nenhuma distinção cronológica das eras entre a segunda vinda de Cristo o arrebatamento da igreja e a participação dos santos no novo céu e na nova terra haverá apenas uma ressurreição geral dos crentes e dos incrédulos a qual ocorrerá na segunda vinda e o julgamento final será para todos os povos a tribulação o princípio das dores é algo que já já é experimentado na nova no novo nessa nessa era que nós já vivemos então olha mais uma vez aí esse gráfico é a primeira vinda de Cristo depois nós temos o milênio simbólico que segundo os amilenistas nós já estamos vivendo nós já estamos vivendo as dores nós já estamos vivendo a apostasia e iremos viver a grande tribulação porque o senhor Jesus vem no final da grande tribulação o teor da grande tribulação o que vai acontecer a grande tribulação nas suas dores no seu sofrimento na sua na sua perseguição no reinado do anticristo no reinado do falso profeta no surgimento da besta do apocalipse da besta que surge no mar da besta que surge na terra isso acontece tudo na grande tribulação os amilenistas acreditam que isso vai acontecer haverá um falso profeta haverá uma besta haverá o anticristo e isso e haverá uma grande tribulação pela qual nunca a humanidade já viveu amilenismo acredita que haverá grande tribulação a questão é que os amilenistas acreditam que a igreja passará por esse processo a igreja vai viver os princípios das dores a igreja vai viver apostasia a igreja vai viver a grande tribulação olha o pessoal da edição cortou o croma e jogou para nós a cor que eu tinha colocado mas nas minhas próximas aulas eu preciso lembrar de não colocar amarelo nem verde por conta do croma então olha só no amilenismo eles acreditam no milênio mas o milênio é simbólico por isso que eu falei que esse conceito do sufixo a mais uma vez me perdoe se a não é sufixo mas acredito que sim esse sufixo a não é não milênio eles acreditam no não milênio mas eles não acreditam que é literal mas é um milênio simbólico o princípio das dores não é simbólica vai acontecer mesmo apostasia não é simbólica vai acontecer como eu disse nem tudo no apocalipse eles acreditam simbólico e depois lá no final da grande tribulação o senhor jesus volta o senhor jesus volta outra coisa que eu quero falar a respeito do amilenismo deixa eu falar com vocês aqui você vai aprender com a gente aqui comigo a respeito das outras linhas escatológicas é que essa grande tribulação ela tem um propósito existe um propósito na grande tribulação e para os pré-milenistas dispensacionalista o propósito da grande tribulação é tratar Israel e os crentes carnais então a igreja arrebatada você vai aprender isso comigo só estou dando uma adiantada aqui porque para mencionar isso aqui você tem que saber sobre isso os pré-milenistas dispensacionalistas não é o pós nem o pré-milenismo é o pré-milenismo dispensacionalista eles acreditam que crente carnal e Israel será tratado na grande tribulação por isso que a maioria você vai descobrir ah então é por isso que eu ah então é isso que eu acredito aí você vai ver que você é pré-milenista dispensacionalista é o amilenista eles não acreditam vou colocar mais uma vez o gráfico aí você vai ver que os amilenistas eles não acreditam que que a que a grande tribulação é para tratar Israel por que que eles não acreditam que é para tratar Israel porque para os amilenistas as escrituras não fazem distinção entre a igreja e Israel que lá no velho testamento lá no velho testamento Abraão Isaac Jacó é a igreja do velho testamento que nós somos a igreja do novo testamento então não tem diferença entre povo judeu e povo e povo e gentios depois a gente vai estudar sobre isso eu vou dar uma aula só sobre isso para os amilenistas as escrituras não fazem distinção entre igreja do novo e do velho testamento Israel e gentios a igreja do novo testamento novo Israel é composta de circuncisos e incircuncisos então quando eu me converti eu sou igreja quando um judeu converte ele é igreja se um judeu não converter não é igreja então os amilenistas não acreditam que existe um tratamento particular para o povo judeu e esse aí é um outro ponto de divergência forte entre amilenistas e dispensacionalistas né depois querido nós temos aí o pós-milenismo né o pós-milenismo o nome já está falando pós-milênio por que que é pós-milênio que na verdade é quase igual a milenista a milenista acredita que haverá milênio grande tribulação depois vinda do nosso senhor Jesus Cristo depois do milênio pós-milenismo acredita na mesma coisa só que tem vários desdobramentos dos pós-milenistas que é diferente dos amilenistas os pós-milenistas acreditam que Cristo vem depois do milênio sendo que a igreja a semelhança dos amilenistas a igreja passa pela grande tribulação também então a igreja permanece na terra passa pela grande tribulação e depois vem é e depois acontece aí o o milênio né só que veja bem o entendimento do pós-milenista então vamos ver o gráfico aqui ó olha só o gráfico então pós-milenista acredita que na grande tribulação que a igreja vai passar então tem a primeira vinda de Cristo aí que todos acreditam né como eu disse se não acreditasse na grande tribulação se não acreditasse na vinda do senhor Jesus Cristo já não era considerado uma igreja cristã mas começa ali a vinda do senhor Jesus Cristo a grande tribulação que você vai aprender o que que seriam esses sete anos da grande tribulação todos acreditam que a grande tribulação há milenistas pós-milenistas pré-milenistas e pós-milenistas dispensacionalistas acredita que a grande tribulação acontece durante um período de sete anos né depois da grande tribulação surge o milênio literal olha a diferença entre há milenista e pós-milenista qual é a diferença há milenista acredita que milênio é figurativo pós-milenista acredita que milênio é literal há milenista acredita que igreja vai passar pela grande tribulação pós-milenista acredita também que a igreja vai passar pela grande tribulação há milenista acredita que milênio é figurativo pós-milenista acredita que milênio é literal agora o que que acontece com o pós-milenismo o pós-milenismo já foi muito forte gente Muito forte, o pós-milenismo já foi muito forte Por que o pós-milenismo hoje é fraco? Porque veja só o que aconteceu com o pós-milenismo O entendimento do pós-milenista Ele acredita que antes de Jesus voltar Acontecerá, veja só o que acontece na cabeça do pós-milenista O pós-milenista acredita num milênio literal Olha aí, num milênio literal Antes, né? Antes E essa segunda vinda de Cristo, o milênio acontece Mas esse milênio acontece hoje de forma figurativa Por isso que ele é pós-milenista Mas ele vai acontecer de forma literal O pós-milenismo ele acredita no literal e no figurativo Então, o que acontece com esse milênio figurativo? Ele acredita que através de esforços da igreja O mundo será cristianizado Como resultado, olha só, o mundo será cristianizado Como resultado dessa cristianização Haverá um longo período de paz, prosperidade e justiça Então ele crê Na verdade, até o nome pós-milenista fica um pouco confuso Porque ele crê no milênio antes da segunda vinda E ele acredita no milênio depois da segunda vinda Ele acredita no milênio literal Antes da segunda vinda E ele acredita no milênio Ele acredita no milênio figurativo antes da segunda vinda Mas ele acredita também no milênio literal Só que o fato do pós-milenismo acreditar que o mundo será cristianizado que a igreja vai pregar no mundo, e esse pós-milenismo é antigo, é antes da primeira guerra, é ali muitos anos antes da igreja moderna que nós somos. Mas o problema é que quando surgiu a primeira e a segunda guerra, o pós-milenismo começou a perder sua força, porque eles começaram a ver a maldade do mundo, eles começaram a ver o quanto o homem é mal. E a partir do momento que eles começaram a perceber a maldade do mundo, eles pararam de acreditar nesse milênio, nesse milênio onde o mundo seria tomado por uma cristianização. Depois nós temos o pré-milenismo, que eu disse para você, que seria o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo, amado, e faltou essa palavrinha histórico, defende que a segunda vinda de Cristo acontece um evento único após o período da grande tribulação, ou seja, o pré-milenismo, a igreja estará na terra durante esse período da tribulação intensa, e ao final desse período, então, acontecerá a vinda de Jesus. Na segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitarão, e os salvos que tiveram vivos terão seus corpos transformados. Na ocasião, o anticristo será julgado, Satanás será preso, e Cristo reinará durante mil anos, literais na terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. Pós-milenista acredita em milênio literal. Então, haverá a grande tribulação, depois tem juízo final, Jesus vem e depois acontece o milênio. Então, você percebe que a igreja está aí, a primeira vinda de Cristo, a igreja passa pela grande tribulação, pré-milenista acredita que a igreja passa pela grande tribulação de sete anos, depois acontece a segunda vinda de Cristo, depois acontece o juízo final, Jesus Cristo volta, inaugura o reino literal, e depois tem aí o estado eterno, que é a eternidade. Ao final de dois mil anos, Satanás será solto, segundo aí os pré-milenistas, num curto período de tempo, e tentará fazer uma guerra contra Deus, porém, será derrotado definitivamente, lançado para a condenação eterna no lago de fogo. É também nesse momento que os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados, juntamente com Satanás e seus anjos, após esse acontecimento, ocorrerá o estado de eternidade. Então, olha só nesse gráfico aí, você percebe que a igreja passa pela grande tribulação, acontece a segunda vinda de Cristo, e depois da segunda vinda de Cristo, que vem o milênio. Pós-milenista e amilenista, acredita que o milênio é antes da segunda vinda de Cristo, se bem que o pós-milenista fica um pouco confuso, porque ele fala do milênio simbólico antes da segunda vinda, e um milênio literal depois da segunda vinda. Então, não sei nem como é que eles se denominam pós-milenista. Na minha forma de ver, os pós-milenistas são muito confusos. Mas o pré-milenista acredita que haverá aí uma grande tribulação, a igreja passa por essa grande tribulação, depois acontece a segunda vinda, e depois começa o reino literal milenar, aonde é o estado eterno, aonde inaugura já depois de mil anos, Satanás é solto, ele depois é lançado no lago de fogo, quando começa o milênio, Satanás é amarrado, e ele é amarrado, depois, no final do milênio, Satanás é solto, mas ele é imediatamente jogado no lago de fogo. Depois nós temos aí o pré-milenismo, mas é um pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista. Eu vou, nosso horário falta um minuto, a nossa aula é de uma hora, mas como eu quero apresentar aqui mais uns 10 minutinhos para encerrar essa aula sobre as quatro escolas escatológicas, eu vou apresentar aí o pré-milenismo dispensacionalista, pré-milenismo dispensacionalista. Olha só o gráfico dos dispensacionalistas, rapaz. Vamos voltar lá, rapidão lá, vamos voltar lá no gráfico do amilenismo, olha como é que é o gráfico do amilenismo. Jesus vem, acontece tudo no milênio, Jesus volta, juízo final, condenação do diabo, e acaba tudo. Depois eu vou dar uma aula só sobre isso, com mais detalhes. Mas lá no pré-milenismo dispensacionalista, olha o tamanho da linha do tempo do pré-milenista dispensacionalista. No pré-milenismo dispensacionalista acontece a primeira vinda de Cristo, depois da primeira vinda de Cristo, que é o princípio das dores, que a gente vive também isso, acontece o arrebatamento da igreja, não sei se você sabe, aliancistas, desculpe, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, não acreditem em arrebatamento. Você não sabia disso, né? Quem acredita em arrebatamento é só dispensacionalista. Se você for conversar com um querido irmão que morreu, que é o... morreu o ano passado, é o... Ai, como é que é o nome dele? Aquele pregador, o senhorzão que morreu, Russel Shedd. Russel Shedd não acredita em arrebatamento. Hernando Dias Lopes não acredita em arrebatamento. Augusto Nicodemus não acredita em arrebatamento. A maioria dos pastores de teologia reformada não acredita nesse arrebatamento, nessas bodas do cordeiro. Você deve estar aí de queixo caído, né? Sentado no seu sofá ou assistindo no seu celular falando O quê? Não existe arrebatamento? Pois é, então eu queria convidar você a continuar estudando escatologia com a gente. Você vai aprender por que que amilenistas, por que que igreja histórica não acredita em arrebatamento. Mas Eurípio está lá na Bíblia, Jesus disse, um será levado, outro será deixado. De onde você tirou isso? De onde esses aliancistas tiraram isso? Como é que não tem arrebatamento? A gente não vai morar no céu, mansões celestiais? Segundo os aliancistas, segundo os amilenistas, segundo os pós-milenistas, segundo os pré-milenistas, não tem arrebatamento não, gente. Quem acredita em arrebatamento é só dispensacionalista. você vai aprender sobre isso. Você vai poder, então, entender quais são os argumentos que levam às outras escolas escatológicas não crer em arrebatamento. Agora, deixa eu só tranquilizar o seu coração. Então, tem uma diferença enorme entre arrebatamento para morar no céu e encontrar com Cristo nos ares. Todas as linhas escatológicas acreditam amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, acreditam que nós vamos encontrar com Cristo nos ares e voltar para a Terra. Essa ideia de morar no céu a vida toda, isso é conceito dispensacionalista. nós vamos ter uma aula só sobre isso, de onde surgiu essa ideia de morar no céu. Nenhum pastor histórico de teologia histórica, de teologia reformada, acredita que a gente vai morar no céu. Dispensacionalista, pré-milenista, dispensacionalista, acreditam que Jesus vem, arrebata a sua igreja, essa igreja é arrebatada para não passar pela grande tribulação. A igreja sobe no arrebatamento, vai morar no céu, não passará pela grande tribulação. Depois a grande tribulação acontece, a grande tribulação acontece com a igreja lá no céu, vivendo no céu, nas mansões celestiais. Jesus Cristo volta com a sua noiva para julgar aqueles que passaram pela grande tribulação. Essa tribulação, a igreja sai da terra, porque a grande tribulação é para tratar a igreja carnal e para tratar Israel. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente. Você vai entender isso com mais detalhes. Sua cabecinha deve ficar confusa. Preocupa não. A gente vai estudar isso bem. Depois, essa grande tribulação é para tratar Jerusalém, Israel, o povo judeu e para tratar os crentes carnais, porque eles fazem separação entre igreja e Israel. Uma coisa, para o dispensacionalista, durante o tempo da graça, a dispensação da graça, Deus... Opa! Durante a dispensação da graça, Deus trata a igreja, trata a noiva. Durante a grande tribulação, Deus trata a igreja carnal e a grande tribulação... e a Israel. Depois acontece a segunda vinda, que seria uma terceira, porque Jesus já veio lá no arrebatamento. Aí depois Jesus vem uma segunda, que não é a segunda, que na verdade é uma terceira vinda. Vem com a igreja instalar o reino na terra, o reino milenar. Aí acontece o milênio e depois acontece o juízo final e depois o estado eterno. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A próxima aula, nós vamos falar só sobre dispensacionalista e por que que os dispensacionalistas acreditam nessa linha de tempo aí. Por que que os irmãos dispensacionalistas creem nessa longa linha de tempo? Nesses cálculos? Por que que o dispensacionalista faz muito cálculo? Jesus vem na data tal, Jesus vem na data tal. É muito difícil um dispensacionalista não ter números, que ele fica calculando, calcula aqui, calcula ali. Tem um irmão muito querido que semana passada ele lançou um vídeo aí, você deve já ter visto, não vou falar o nome dele, até porque eu respeito muito ele. Mas ele lançou lá um vídeo na internet onde ele fala você quer saber a data da vinda de Jesus Cristo e ele já marcou a data de Jesus Cristo para o dia 28, dia 20, só sei que é em 2028, é disso, é 2028, ele vai vir num dia lá de 2028. Você não vai ver a aliancista fazendo isso, você não vai ver a milenista fazendo isso. dispensacionalista que gosta de cálculo. Então, como o dispensacionalista funciona com cálculo, data, o ano que Israel virou nação, os dias no calendário judaico, o sábado, o ano sabático, a terra tem tantos anos, nós estamos vivendo essa data e eles acabam, é muito difícil. eles tentam não marcar data, mas acabam marcando data. Próxima aula, nós vamos falar só sobre dispensacionalismo, tá bom? E vamos apresentar com mais detalhes essa linha do tempo aí, dispensacionalista. Amém, queridos? Benção de Deus, eu espero que você esteja assim, tão empolgado, tão empolgado como eu sempre estou quando eu dou aula de escatologia. Amo esse tema e pra mim é maravilhoso. Amém, queridos? Tchau, tchau.